Minha irmã comprou essa escova modeladora aqui e ela me emprestou pra mim testar. Então essa é da Mundial. Eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. E depois eu vou testar também. É, vem só a escova mesmo. Aqui o manual de instrução, ó, vem aqui separado da caixinha. Ó, botões. Ó, vou tentar mostrar pra vocês. Aí tem um botão pra ela ir pra um lado e pro outro. Aqui tem, é, pra o ar frio. É, o zero, né, pra desligar. E o 1 e o 2. Aí eu separei essa mecha aqui, ó, meu cabelo é bem cacheado. E aí tá um pouco úmido. Na verdade tá mais pro seco do que pro úmido. E aí eu vou ligar e vou... Aí ela sai o arzinho daqui. Aí você vira pra cá e vira pra lá. Eles pedem pra você começar a secar pelas pontas do cabelo. O que que eu tô achando? Tipo assim, o meu cabelo eu não coloquei nada também pra alisar o cabelo. Só tô fazendo esse teste. E, tipo assim, alisa sim o cabelo. Principalmente pra quem gosta de fazer uma prancha depois. Mas você vai ter que pegar a prática. Porque ele acaba, tipo, agarrando um pouco o cabelo, sabe? Mas eu acho que isso aí é questão de prática. Como eu tô usando pela primeira vez, né? Eu não vou fazer meu cabelo todo. Porque meu cabelo tá com creme. Cara, eu gostei. Meu cabelo, eu tenho muita dificuldade mesmo pra poder fazer meu cabelo. Escovar meu cabelo. Eu gostei dela. Então, depois eu vou ver se eu faço um vídeo só finalizando meu cabelo. Como a escova não é minha, eu tô fazendo um teste. A pessoa vai usar mais a escova, né? Mas eu provavelmente usarei mais outras vezes. Aí, se você quiser me acompanhar no Instagram pra saber, é esse Instagram aqui. E, no caso, ela sai aqui, ó. Ela tem as brechinhas aqui, ó. Ela gira pra um lado, gira pro outro. Tem essas brechinhas que elas saem com calor. E é como se fosse uma escova mesmo pra escovar o cabelo. Ela é leve. Bem leve, na verdade. E é isso. Pra me finalizar o vídeo da escova rotativa, eu vou deixar uma foto. Esse é o meu cabelo que eu fiz com a escova, mas eu pranchei. Só que já é o... Hoje é o segundo dia. Não, é o terceiro dia que eu tô com esse cabelo. No caso, hoje é quarta-feira. Eu fiz na segunda-feira o cabelo. Só o que eu queria falar sobre a escova. Tipo assim, eu não tenho como falar sobre a questão da durabilidade também da escova. Porque, normalmente, eu não faço escova e deixo a escova no meu cabelo. Eu sempre finalizo com prancha. Porque o meu cabelo, ele é muito levinho, né? De ficar... Como é que se diz? Com muito frizz e... É assim, desse jeito. Então, eu sempre finalizo com a prancha pra poder abaixar o frizz. Já a escova, eu tenho bastante cabelo. Então, se você tomar cuidado com ela, ela começa a agarrar. E aí, dá um medo de você ficar fazendo escova com ela, sabendo que ela pode agarrar. Mas, o que eu vi, é que você tem que fazer virado. Você pegar a mecha, tem que ser mechas bem finas. Você vai fazer por aqui e depois você vai fazer por aqui. Depois, eu fiz no cabelo inteiro. E eu não consegui. Eu tava fazendo com pressa. Eu não fiz com mechas finas. E, mesmo assim, eu vi que, quando eu dava uma caprichada nas mechas, quando eu voltava ou quando eu conseguia demorar um pouquinho, que eu acho que você não tem que ficar indo rápido. Tipo, eu tenho que ir devagarzinho, mas tem que ter força no braço também. Porque ela vai segurando o cabelo e você tem que empurrar ela pra baixo pra poder ela não embolar tanto no cabelo. E aí, quando eu conseguia fazer essas mechas bem direitinhas, o meu cabelo, ele ficava bem escovadinho, bonitinho. Ficou assim, e começou até a modelar. Então, eu acho que é tudo uma questão de prática. Como a escova não é minha, eu peguei emprestado só pra poder gravar e poder mostrar e testar também. Então, eu não vou ter tanta essa praticidade. Mas, pra quem comprar... E eu acho que a minha irmã comprou ela por 100 reais, se eu não me engano. E eu gostei bastante também, porque ela ajuda na questão de secar o cabelo. Às vezes, eu também só secava meu cabelo e pranchava ele. E, às vezes, dá uma escovadinha mesmo. Eu não sou muito boa, né, de fazer escova no meu próprio cabelo, não. Mas, eu acho que eu compraria também, até porque eu quero comprar uma dessa. Não sei se eu compraria a rotativa. Talvez aqui não é a rotativa. Mas, eu até que gostei bastante. É isso que eu achei da escova. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreve aqui no meu canal. E até os próximos vídeos.